Eu já te falo, o que o Tite, o que você tem a agradecer ao Tite? O que o Tite mudou para esse Flamengo voltar a jogar o futebol? Muita coisa, muita, muita coisa. Bom, eu não vou nem falar que está sensacional ou impecável, porque está no começo ainda da trajetória do Tite, mas o futebol de Flamengo de 2023. O Flamengo estreou em 2023? Ou não? Ou ainda não estreou? Eu estava até conversando com outro amigo nosso, e ele estava falando que não tem como você ver mudança, não tem como ter padronizado. E aí eu digo para vocês, você que acompanha o Flamengo, você sabe. Foram 49 jogos e 49 escalações diferentes do Sampaoli. O Sampaoli não tinha padrão tático. Ele jogava cada hora de uma forma diferente. Ele está te ouvindo, fala aí para ele. Está me ouvindo? Cadê ele? Ele quem está me ouvindo? Está te ouvindo. Tite. Ah, o Tite? O Tite. Então, Tite, você, baseado no que eu estava falando, o Sampaoli teve 49 formações diferentes, esquemas que se alternavam muito, metodologias e mentalidades que se alternavam muito. Uma hora era um time que atacava muito, que fazia pressão alta. Outra hora era um time que tocava só para os zagueiros. Então, o Tite entrou, a primeira coisa que ele fez é devolver a paz do Ninho e do Urubu. E isso é nítido. Quem acompanha o dia a dia do Flamengo sabe. Os jogadores estão mais leves. A comissão está mais leve. O foco saiu até em cima do Braz. A gente fala muito do Braz. Braz. Está ninguém falando muito sobre o Braz. Braz está falando sobre o Tite. E, taticamente falando, o Flamengo repetiu o time nesses dois jogos. E eu posso dizer mais. O Flamengo repetiu o time mais jogos. Porque, quando o Flamengo jogou com o Interino, ele jogou parecido com o que está jogando agora. A diferença é que o Flamengo não jogava no 4-2-3-1 com dois meias pelos lados. Os pontas não jogavam tão na linha do meio de campo. Eles jogavam mais como pontas mesmo. E agora, com o Tite, eles têm um papel defensivo maior. Então, assim, o Tite trouxe padrão. O Tite trouxe treino em relação à bola aérea. O Flamengo evoluiu muito. Era um time que tomava gol todo o jogo. O Tite trouxe repetição na escalação, que apesar do Arrascaeta ter entrado no lugar do Ribeiro, isso daí é algo que todo mundo já contava. O Tite trouxe padrão defensivo. O Tite trouxe padrão ofensivo. Mas, obviamente, muita coisa tem que melhorar. Está no início do trabalho. O Flamengo não cria tanto quanto criava antes. Mas, pelo menos, toca mais verticalmente. Toca mais em função do gol. Não fica aquele toque entre os zagueiros. Só para manter a bola. Então, eu digo, Tite, obrigado por fazer eu querer assistir o jogo do Flamengo de novo. Porque, como estava com o Sampaoli, cara, ninguém contava. O Flamengo podia faltar 30 jogos para o Campeonato Brasileiro acabar. E todo mundo falava, o Flamengo não vai chegar no Botafogo. Agora faltam 10. E está aí, caça ao líder. Caça ao líder. Por que é caça ao líder? Não é porque está 9 pontos. É porque a gente vê que o Flamengo está jogando de uma forma que pode ser que ganhe. Do Grêmio pode ser que ganhe o jogo seguinte. O Bragantino, principalmente. Pode ser que ganhe o Bragantino. Pode ser que... Agora você conta com a força do Flamengo. Antes você não contava. E, em paralelo a isso, o Botafogo teve uma queda de desempenho. Desde você contar o segundo turno a você contar os últimos cinco jogos. O Botafogo teve uma queda. O Bragantino e o Flamengo tiveram uma subida. Inclusive, dentro de campo isso se reflete. O Flamengo está jogando melhor do que jogava com o antigo treinador. O Botafogo está jogando pior do que jogava com o antigo treinador. E aí, o antigo, eu boto o verdadeiro treinador. O treinador que fez o Botafogo chegar até onde ele está hoje. Porque cá entre nós, o Botafogo verdadeiro é do Luiz Castro. É porque o Botafogo teve mil e um treinadores diferentes para mil e um jogos diferentes. Mas eu te deixo uma pergunta aqui. Tem certeza que o Tite pode repetir time? Não está no Estatuto do Flamengo que é proibido repetir time? O Estatuto do Flamengo... O Estatuto do Flamengo... O Estatuto do Flamengo é muito claro. É muito claro o Estatuto do Flamengo. Se você é careca, você está proibido de repetir time. Mas caso você tenha cabelo, mesmo que branco, ou mesmo que algum espaço, você pode... Ah, inclusive aqui no meu ponto falaram aqui. É ser careca e falar espanhol. Tem que ser argentino também. Tem que ser argentino. Brasileiro com cabelo, ou até brasileiro careca, ele pode repetir o time sim. Isso aqui foi informação do Vinda da Galha. Ok, né? Então, essa lei aí já está permitindo. Então, com isso, o Flamengo, no dia 20... Vou botar dia 22 de outubro de 2023, o Flamengo estreou finalmente, né? Um treinador. E aí capítulo